Olá pessoal, Nicos Romano aqui. Hoje eu vou aprender a música de Brujeria. Petites tem vocal. Não esqueça de like e se inscrever no canal. Você me ajuda muito com isso. Vamos! Brujeria! Brasil! 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 Isso aí! Brasil! Eu te amo! Eu quero beaux de milhengüimentos! Eu te amo! Oh, rumore de gelo! Eu quero mais acothequei! Vamos lá! Eu cataparei! Tocamos! Eu venho com os frutos de não! Eu paixar os meus inimigos de novo! Eu podemos amar mais! Eu quero te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu quero que me façam-se! Eu sou frutu! Eu sou frutu! Tchau, tchau. E as mamaras, as saibas, e as mamaras, com nobina, chulina, eu te contei, cantando, e quem é este gogo Ei, a mim, o chico, era o meu coração, era o amor, era só todas essas, todas essas cidades, era o meu coração, e tem que explicar, sou o namorado Dead, and hago Dead, and hago Dead, and hago